emissoras do rádio louvado seja o nome do nosso senhor Jesus sete horas mais trinta e dois minutos hoje terça-feira dia sete de setembro dois mil e vinte e um e que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui pelas plataformas integradas da Igreja Cristã Maranata aqui pela Rádio Manaim TV Web Manaim também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube pra esse pré-culto daqui a pouco às vinte horas horário de Brasília nós teremos o culto ao vivo pelas mesmas plataformas mas antes o pastor que conduzirá o culto ele passa aqui pela Rádio Manaim aqui nos estúdios da Rádio Manaim de onde essa faça façam faz fazemos essa integração né entre as plataformas e o pastor vai falar um pouco conosco nós ficaremos aqui até mais ou menos cinco pras oito dez pras oito estaremos aqui conversando com o nosso querido pastor que já está aqui os irmãos já viram uma tomada aberta aqui já podem já saber quem é esse pastor bastante conhecido dos queridos e amados irmãos nós pedimos a você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Manaim a você que está querendo assistir você pode assistir pela TV web ou pelo canal do YouTube e você vai no canal do YouTube na plataforma do YouTube digita igreja cristã Maranata oficial aí você entra no canal oficial da igreja cristã Maranata no YouTube você pode se inscrever e ativar o sininho pra você receber todos os conteúdos que são gerados pela igreja cristã Maranata pronto vamos então fazer aqui a apresentação do nosso querido pastor que já esteve aqui conosco mas vamos falar um pouco mais com ele e ele está conosco também no programa anunciando o evangelho eterno é o nosso querido pastor Sérgio Souza pastor quero cumprimentar ao senhor com a paz do senhor Jesus a paz do senhor a paz do senhor a todos é uma bênção uma alegria nós estarmos nesta comunhão e é é é muito glorioso porque veja neste momento estamos nós dois aqui neste estúdio mas estamos numa comunhão com pessoas em diversos lugares talvez em vários países neste mesmo espírito com o mesmo propósito que é buscar ao senhor que é glorificar a Deus daqui a pouco no culto mas porque não desde já nessa nossa conversa amém louvado seja o nome do senhor Jesus pastor Sérgio Souza ele é advogado e também um dos apresentadores do programa anunciando o evangelho eterno e hoje nós vamos conversar um pouco com o pastor sobre a vida dele como pastor né como como pai como esposo né às vezes que ele esteve aqui nós conversamos um pouco sobre sobre o programa vamos falar também programa tá com um novo formato também e um novo horário especialmente na sexta-feira logo depois do culto nós vamos falar sobre isso também mas antes pastor nós vamos falar um pouco do senhor sobre a sua conversão nós não sabemos se o senhor nasceu no lá evangélico se o senhor se converteu como é que foi a descoberta do senhor desta obra do espírito santo na verdade é muito ao contrário disso a família da onde eu venho era muito distante de Deus apesar de ser religiosa mas efetivamente não tinha a presença de Deus de do senhor Jesus do espírito santo e a de abril para maio de oitenta e três já se vão muitos anos trinta e oito anos uma pessoa um rapaz um jovem eu tinha dezesseis anos de idade esse rapaz era um pouquinho mais velho do que eu ele teve uma experiência com o senhor Jesus nesta obra do espírito santo e começou a pregar para mim e dizer Sérgio Jesus me alcançou ele me libertou ele começou a me falar dos dons espirituais da consulta ao senhor do batismo com o espírito santo e eu te confesso vai que aquilo começou a mexer comigo por um lado eu achava que ele estava ficando completamente doido não era possível alguém ficar falando umas coisas daquela é porque porque eu tinha a minha ligação religiosa minha família tinha eh eh esse lado mas sem Deus então e no lado eu achava isso por outro eu pensava comigo o seguinte e se isso tudo for verdade o senhor se indagava eu ficava eu me questionava e se o que ele está pregando existir e eu estiver perdendo isto e de repente o meu próximo passo foi indagar Deus na minha maneira ainda talvez ignorante de falar com Deus orar mas com um coração sincero eu comecei a indagar Deus mas será que isso tudo existe será que Deus pode se fazer presente estar perto falar com o homem e aí eu eh lá na minha casa tinha uma bíblia que meu pai havia ganhado de um pastor evangélico muitos anos atrás ficava lá escondida eu peguei aquela bíblia e comecei a ler escondido durante alguns dias e e um dia eu falei com Deus eu falei Deus é o seguinte nessa mesma época nessa mesma época isso tudo durou cerca de uma semana uma semana esse processo todo eu falei com muita simplicidade eu falei Deus eh me prova que isso é verdade me prova que eu comecei a ler a bíblia mas eu não entendia mas o coração sedento dias depois repito tudo isso no espaço de uma semana dez dias aquele amigo me convidou para um culto interessante que ele disse assim era um domingo maio de oitenta e três dia quinze de maio de oitenta e três ele disse assim Sérgio Deus deu uma revelação pra cada membro levar um visitante ao culto eu queria que você fosse comigo eu falei eu vou e eu fui já aí a gente foi num culto só eu descobri os mistérios do clamor pelo sangue de Jesus maravilha dos dons espirituais da mensagem revelada porque que é quando o diácono foi à frente e disse assim vamos nos ajoelhar reclamar quando ele falou clamamos pelo sangue de Jesus aí eu comecei a tremer e eu me converti ali de joelhos eu não parava de chorar o culto os louvores o pastor pregou e no final o pastor fez um apelo quem quiser aceitar Jesus e eu aceitei Jesus naquela mesma noite o primeiro culto que eu fui eu aceitei o senhor duas semanas depois eu já estava no manaim descendo as águas maravilha e assim eu me converti louvado seja o nome do senhor como é importante né pastor a evangelização é verdade aí de mim é falando dentro de um plano racional se não fosse alguém para insistir falar do senhor e a gente pode até não é neste momento é compartilhar com os nossos ouvintes não deixe de evangelizar porque eu naquela época eu estava indo no no eh talvez seja a conversa para um outro dia mas eu estava indo num caminho ruim apesar de ser um menino novo mas eu estava entrando nos piores caminhos agora pastor essa curiosidade do seu claro que já era uma coisa do do senhor ação do espírito santo do senhor mas o o senhor se formou advogado o advogado ele é curioso também né ele é verdade as coisas né e o senhor como como isso 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 pode se dizer assim o senhor já era assim dessa dessa forma ou ou aquele assunto realmente que aquele jovem falou pro senhor que aguçou o senhor ou isso também eh o senhor já tinha um pouco disso pra o senhor então não eu não era assim exatamente mas aquilo foi algo totalmente diferente essa esse despertamento que foi uma ação do espírito santo você falou de profissão eu estava fazendo o terceiro ano hoje se fala do ensino médio ou seja o último ano do ensino médio a época era o segundo grau e eu não sabia o que eu ia fazer para a faculdade qual vestibular o que que eu iria tentar e logo que eu me converti a dúvida persistia e aí alguém da igreja sentou comigo e disse assim vamos consultar o senhor você vai fazer alguns dias de jejum oração e você vai pedir uma direção ao senhor então eu tive a oportunidade vejo que o resgate de Deus faz numa alma muda a história toda e dali eu comecei a despertar para o direito consultei ao senhor o senhor confirmou e pronto e entrei na faculdade e assim foi. Pastor antes da gente falar um pouco mais sobre até o senhor chegar no ministério o senhor falou o senhor o senhor é advogado né? Como nós falamos e o senhor tá testando aqui. Como é que é o senhor senhor olhando o senhor Jesus? Porque o senhor Jesus ele é o nosso advogado. É verdade. Como é que o senhor vê a pessoa do senhor Jesus na profissão do senhor? O senhor como advogado como é que o senhor vê o senhor Jesus? Porque o senhor lida também com pessoas e o senhor Jesus ele se fez carne e lidou com muitas pessoas né? Queria saber assim na profissão do senhor se o senhor assim já perdeu a paciência com alguém assim essa pessoa não tá me falando a verdade essa pessoa como é agora o senhor vê a pessoa do senhor Jesus por mais eh eh desprezível que seja uma pessoa por mais maldosa que seja essa pessoa o senhor Jesus se se entregou por ela. E então é claro que a gente como eh mesmo se dedicando muito a profissão nós somos humanos a gente faz análise das pessoas. Uhum. Daqueles que confiam a nós os seus as suas questões as suas demandas a gente faz a gente acaba sempre fazendo uma análise lógica de cada situação e e o que me chama atenção nós como advogados a gente pode preparar um documento bater a porta de um tribunal de um fórum pedir ao juiz conversar com alguém e você depende sempre de um terceiro pra conseguir né? Nesse caso de um litígio uma decisão da justiça já o senhor Jesus não. Ele ao mesmo tempo um advoga diante do pai por nós mas ao mesmo tempo repito ele cobre os nossos pecados com o sangue que ele derramou na cruz ou seja ele não somente advoga ele intervém diretamente porque pelas pisaduras dele que nós fomos e somos sarados e perdoados em resumo numa causa ou seja numa vida que é entregue diante do senhor Jesus não há risco de haver recusa e de causa perdido não não tem porque ele é a propiciação pelos nossos pecados e o senhor falou uma coisa muito interessante quando o cliente chega ao senhor tem que haver uma confiança dele de entregar ao senhor não o o advogado doutor Sérgio ele vai ganhar minha causa existe essa confiança e nós servos do senhor também nós temos que ter essa confiança no senhor Jesus que ele morreu na cruz que ele vai nos ajudar que ele está intercedendo por nós que ele não nos deixará né? Como ele disse irei para o pai como ele não nos deixou deixou o Espírito Santo tem que haver essa confiança né? Exato até porque a palavra diz que nós devemos chegar diante dele com certeza é inteireza de coração confiando lançando sobre ele a nossa ansiedade as nossas demandas necessidades porque ele é quem cuida de nós. Amém o senhor teve essa experiência né? De aí de de fazer a consulta né? De de um dom da revelação pro senhor né? Fazer começar ingressar sendo aí eh advogado e como é que foi a construção de família? Como é que foi o diaconato? Como é que foi o senhor? Porque nós o tempo já tá passando passa muito rápido. Como é que foi o senhor a ser ordenado? Eh eu me casei em mil novecentos e oitenta e nove e exatos doze dias depois do casamento eu fui levantado maravilha. Ah isso se deu ainda em mil novecentos e oitenta e nove e em noventa e seis eu fui ungido ao ministério da palavra em noventa e sete fui ordenado e sempre servia o senhor em na cidade de Vitória. Embora em algumas fases do ministério ou seja enquanto pastor eu tenho assistido igrejas em em outros locais e outras cidades e estados e em muitos lugares também. Amém e como foi a conversão do senhor antes de falar da conversão? O senhor tem filho? Quantos filhos? Eu tenho dois filhos uma moça de vinte e oito um rapaz de vinte e três anos. Como é que é o nome deles? Jéssica e Daniel. Jéssica e Daniel. O nome da esposa? Mara. Mara um abraço a todos devem estar assistindo a gente. Como foi a conversão do senhor? Como foi conversão? Como foi a a a unção do senhor da palavra? A a a a unção começou eh você vai percebendo e eu acho que se aplica a todos os nossos ouvintes nós estamos falando aqui de uma questão específica da unção mas Deus tem um chamado Fai é pra cada crente pra cada servo. Pode ser um chamado pra ajudar tocando um violão a ajudar na manutenção do templo ou no ministério Deus tem um chamado e você vai sentindo e entendendo pelo Espírito Santo que ele vai ele requer de você mais responsabilidade. Eu fui compreendendo isso e é um dia o o meu pastor me chamou e disse assim você vai assumir um trabalho era ainda um pontinho de pregação no bairro do Romão aqui perto de Jocotucuara aqui na cidade de Vitória. Capital. Um lugar muito pequenininho cê vai assumir aquele lugar e eu assumi. Era um trabalhinho. Era um trabalhinho. Era. Era um imóvel adaptado pouca gente um irmão muito simples um povo cheio de fé de alegria e ali nós fomos trabalhando em poucos meses eu fui chamado para a unção. Maravilha louvado seja o nome do senhor o trabalhinho o trabalhinho é um lugar de trabalho né pastor um lugar onde a gente trabalha bastante né? É é porque a estrutura normalmente é menor então a gente tem que fazer de tudo um pouco e a se dedicar sempre tem que se dedicar muito né mas lá como cê tem menos estrutura cê não pode apenas eh cuidar do rebanho como um tudo cê tem que ver o dia a dia a manutenção e enfim mas foi uma experiência muito gloriosa que me preparou para mais adiante receber esse chamado para o Ministério da Palavra. Amém e hoje o senhor o senhor tá pastor em qual igreja? Como é que é a igreja lá? Eu eu estou pastor há nove anos na igreja da Enseada do Suá é um bairro aqui na capital Vitória estou lá com já esse tempo pastoriano. Amém é uma igreja que onde desce da terceira ponte que você vai pra Vitória. Isso. Uma rua direita. Exatamente. É quando tá chegando perto do hotel ali uma rua direita sem saída né? Isso exatamente. É maravilha e louvado seja o nome do senhor. Vamos falar um pouquinho pastor sobre o programa anunciando o evangelho eterno porque tá com um novo formato a gente como a gente está com uma cara nova né? Claro trazendo as coisas do senhor mas como é que só tá achando agora porque é uma diferença os irmãos perceberam às vezes no começo do programa aqui que às vezes quando você sabe que você tá sendo filmado a gente fica um pouco assim se você tropeçar em uma palavrinha você perde um pouco a sua respiração você você começa a ficar um pouco nervoso aí você já busca o arco diafragma de novo se acalma e começa a conduzir normalmente vocês faziam o programa em pé agora um pouco sentado como é que é isso? Muda um pouco também né pastor? Muda mas a gente tem que estar preparado como servo para o mover soberano do Espírito Santo de Deus o senhor tem o tempo de começar de acabar de mudar de ajustar claro que aqui nós temos uma equipe técnica competentíssima que cuida de todos esses detalhes que vê a necessidade dos ajustes mas acima de tudo eu 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 vejo como um mover do Espírito é uma nova etapa na minha percepção foi um avanço nós temos agora a presença de um outro pastor que no caso o pastor Josias Júnior o pastor ele já ficava ali dentro com vocês né? É mas ele ficava dando o apoio por trás das câmeras agora ele mudou de lado. É o pastor. Está na frente das câmeras. Ficava lá dentro aí o William com a equipe técnica ali de dentro também dava algumas informações e isso tudo é importante né pastor eh ter essa essa equipe também né? Ah sem dúvida sem dúvida porque eh nós não conseguiríamos apesar do ministério em si ser voluntário nós não conseguiríamos levar esses conteúdos para essas pessoas as milhares de pessoas se não houvesse profissionais da comunicação da da técnica da edição da filmagem que se dediquem o tempo integral aqui como uma profissão aliando esse lado espiritual a necessidade técnica para levar o melhor para o nosso povo. Amém e o pastor Josias aí passou de de trás das câmeras né? Que ele a frente das câmeras. Assim no programa né? Porque o pastor Josias tá sempre né? Na na frente das câmeras participando conosco né? Tem sido uma benção aqui na Rádio Manaim também na TV Web Manaim pastor Josias é um pastor experiente né? Naquilo que ele faz né? Como também radialista como jornalista também como apresentador e agora o pastor Josias está agora é um trio né? É verdade e que se busca uma um dinamismo maior e até eh quem sabe simplificar um pouco a linguagem para que além dos quentes daqueles que já conhecem a Bíblia compreenderem o conteúdo também outros que não tem uma base bíblica poderem ter uma linguagem um pouquinho mais acessível um formato que entenda mais esse lado também. Amém. Tínhamos mais coisas pra perguntar e falar sobre o esse novo formato do programa só lembrando né pastor que o programa anunciando o evangelho eterno nas sextas-feiras agora não mais vinte e uma horas mas ali acabando o culto o momento com a família na sexta-feira já começa o programa anunciando o evangelho eterno. Pastor faltam sete minutos dezenove e cinquenta e três daqui a pouco vinte horas horário de Brasília o culto ao vivo e nosso querido pastor Sérgio Souza está aqui conosco. Pastor, o senhor pode dar uma breve introdução da palavra, falar o versículo pra gente, a você que tá nos acompanhando pela TV web, Manaim também, a você que tá nos acompanhando pelo YouTube, o o o versículo vai aparecer pros irmãos. É a a os irmãos podem abrir as suas bíblias no livro dos Salmos, no Salmo vinte e a tônica deste texto que nós vamos compartilhar com as pessoas, com os irmãos é estamos de pé. Então é um texto, uma palavra que busca mostrar qual é a posição que o quente em Jesus, que o homem na verdade deve estar perante Deus, perante a sua vida, a sua família, mas não só isso, como ele faz para estar nessa posição que é de pé. Maravilha, louvado seja o nome do nosso senhor Jesus. Faltam seis minutos para as oito horas, pastor, queremos agradecer a presença do senhor aqui conosco no estúdio aqui da rádio Manaim, o senhor daqui a pouco vai se dirigir pro estúdio quatro da TV web Manaim para daqui a pouco a transmissão do culto ao vivo. Nós agradecemos a presença do senhor. Amém, até já, a paz do senhor. A paz do senhor Jesus e a você que está nos acompanhando, né? Continue com a palavra aberta, porque daqui a pouco já, faltando cinco minutos para as vinte horas, nós teremos o nosso culto hoje de terça-feira e nós queremos nos despedir com a paz do senhor Jesus a todos queridos amigos e irmãos no Brasil e no exterior. Passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem vocês